Jornalismo Nova Era E está entregando também outros recursos que a gente está no aguardo Para ver a definição de onde a gente vai aplicar esse recurso Então para nós de Grandes Rios é um motivo de orgulho Para nós é uma tarde bastante propícia, bastante boa, João Valentim Agora além do mais, eu até citava instantes atrás E o prefeito Silvio comentava comigo que já foi liberado outros recursos aqui para o município, né? Então, João Valentim, nesse um ano e quatro meses de mandato nosso João Valentim, nós já recebemos recursos Que há quatro anos atrás não foram conseguidos Então o valor que nós temos já liberado para Grandes Rios Já ultrapassa um milhão e oitocentos Que é convênios que estão em andamento E que em breve, se Deus quiser, vai estar em andamento também Então para nós é muito bom É motivo de orgulho para a nossa administração Aonde que nós estamos com esse montante desse recurso já seguro, João Valentim Entre eles, recapiamento, pedras regulares, reforma do hospital, é isso? Então, João Valentim, a reforma do hospital para nós é muito importante Nosso hospital está bastante detornado Nós temos calçamento de ruas Nós temos pavimentação de ruas É um monte de convênio que a gente está conseguindo, João Valentim Bom, parabéns prefeito Silvio Justamente porque o prefeito tem batalhado bastante Tem buscado essa parceria, tem buscado esse convênio E quem ganha não é só o prefeito É a população, é a cidade toda, né? Com certeza A grande esperança da população é de que a administração seja boa Porque na medida que confia na administração Confia naquilo que o prefeito vai fazer E a administração, ela é séria Ela é voltada para atender o município O que nós fomos confiados Administrar quatro anos, se Deus quiser Nós vamos fazer da melhor maneira Nós queremos, se Deus quiser Na entrega do nosso mandato Entregar um grande justo totalmente diferente Em primeiro lugar, com confiança, seriedade É o que o nosso município precisa, João Valentim Agora, parabéns pelo prestígio Que o prefeito está aqui ao lado do vice-prefeito João Ao lado do Juninho, né? Assessor, inventor, pessoal aqui E compareceu, inclusive, nessa tarde Estou vendo aí bastante gente Muitos produtores, né? Que foram convidados e estão aqui Com certeza, João Valentim São as partes interessadas Veja bem O agricultor, ele tem ansiedade Para conseguir alguma coisa de bom Porque já vem passando por uma fase difícil A agricultura E a gente fica devendo e agradecendo A nossa assessoria O nosso vice-prefeito O nosso vereador que tem empenhado E tem ajudado a nossa administração Para nós, isso é muito importante João Valentim E a gente não quer só Atender a agricultura Hoje é um momento para nós Estar atendendo a agricultura Mas a nossa meta é uma educação melhor É uma saúde melhor Então a gente, na realidade Quer que o município de Grandes Rios Seja atendido de toda maneira Valentim Prefeito Silvio, parabéns E a gente deseja sucesso Cada vez mais a sua administração Lembrando que domingo é dia das mães E até agora a pouco Eu vi o senhor cumprimentando as senhoras aqui Apertando a mão de uma por uma Desejando feliz dia das mães Coisa muito bonita, viu? Com certeza, João Valentim Eu quero nessa oportunidade Parabenizar todas as mães Aproveitando que a data dela será nesse domingo Então eu quero deixar um abraço Um beijo para todas as mães E deixar o meu especial atendimento A todas elas, João Valentim Satisfação recebê-lo aqui em nosso município Obrigado Nesse dia de hoje Que nós estamos aí aguardando a vinda Do nosso deputado federal Eduardo Searra Como você acabou de dizer Que vem aí trazer implementos agrícolas Para atender aí o pessoal da lavoura O pessoal que tanto precisa às vezes De uma grade roma De um subsolador De uma calcariadeira Então hoje o deputado está aí Para trazer para a gente esse implemento E mais algum recurso que com certeza Em breve a gente vai estar falando para vocês aí Da Rádio Nova Era O deputado Searra é um deputado Que vem ajudando muito o município de Grandes Rios Com emendas Nós já estamos com algumas ruas Sendo feitas na cidade Tem outras ruas que vão ser liberadas em breve E a gente agradece aí de coração O deputado Eduardo Searra Pelo esforço e pelo empenho Que tem feito pelo nosso município Bom, Julio Agora a gente já está aproximando o horário da Ave Maria Programa de Flumigão ao vivo Parabéns pelo trabalho E pela assessoria também que você presta aqui O trabalho que você presta junto com o prefeito Sil E com toda a equipe administrativa da prefeitura Tá bom, meu irmão? Tá bom, obrigado, João Obrigado pela visita Um abraço a todo o pessoal da Rádio Nova Era Aproveitar a oportunidade Desejar a todas as mães do nosso município E de todos os municípios que estão nos ouvindo Que estejam um feliz dia das mães Nesse próximo domingo De muita prosperidade Muito amor E muita paz Que a gente precisa, né, João? Olha, para o povo de grandes rios isso é muito importante Principalmente aqui para a Associação dos Cafeicultores Que esse equipamento vão contribuir para a diversificação de sua cultura Hoje nossos agricultores, principalmente o pessoal do café Tá sofrendo um pouco com o preço da lavoura E com esse apoio do nosso deputado Cearra Nós vamos poder ampliar a área de atuação desses nossos agricultores Que vão diversificar a agricultura Melhorando assim a qualidade de vida no campo A gente percebe que a administração vai de vento em polpa Muito bem sintonizados Prefeito, vice-prefeito, vereadores, equipe administrativa E o município se desenvolvendo cada vez mais Agora há pouco o prefeito Silvio Deniz falava que até De recursos de convênios que já foram liberados Que estão para serem liberados Aí já quase ultrapassa 2 milhões de reais É verdade, a nossa união aqui em Grandes Deus Graças a Deus e a força do povo E a seriedade do prefeito Silvio A seriedade dos nossos amigos vereadores Nós temos tocado esse município Apesar das dificuldades Um grande afinco, nós temos feito o bem para a comunidade Sem ver a quem Porém, as dificuldades existem E nós estamos lutando para melhorar isso no dia a dia Muito bem, agora a Rádio Nova Era está sempre à sua disposição Saiba que sempre que você queira destacar aqui aos ouvintes Os microfones estão abertos E aproveitando que agora neste domingo é dia das mães E até agora há pouco Eu via você cumprimentando, abraçando as mães carinhosamente ali Parabéns por esta visão É isso mesmo Quero aproveitar também, já que você me deu a oportunidade Dos microfones da Rádio Nova Era Quero deixar aqui um parabéns a todas as mães do nosso município Todas as mães do Vale Vaí E a mãe hoje é a grande figura da família Nós sabemos que o pai é importante Mas a mãe é que segura toda a casa Eu quero deixar os meus parabéns a todas as mães A minha mãe que deve estar ouvindo neste momento A mãe das minhas filhas que estão ouvindo Que está ouvindo neste momento Que é a minha esposa E a minha filha que também é mãe Quero deixar um grande abraço a todas elas E meus parabéns por este dia maravilhoso Que é o Dia das Mães E a minha filha que deve estar ouvindo neste momento O Dia das Mães Obrigado.